Cara, eu decidi parar esse resto de temporada porque eu tinha falado uma coisa quando eu cheguei, que aqui no Brasil eu só jogava no São Paulo, e eu gosto de fazer valer as minhas palavras, porque ao contrário do que muita gente pensa, hoje está valendo porra nenhuma você falar alguma coisa, daqui a pouco você faz outra, eu falei, cara, quer saber, já joguei no São Paulo, não vou, a temporada nem acabou, os times estão final de temporada, vou jogar praticamente nada, não vim aqui por outra coisa além do meu sonho, o sonho foi realizado, então o mercado está fechado, surgiu algumas oportunidades de ir para o México, mas eu, pelos objetivos que eu tenho, eu decidi não ir também, mas esse é um mercado que eu adoro pela qualidade de jogo que tem, mas assim, não era o momento, eu acreditava que não era o momento, porque eu tenho outros objetivos muito maiores. O lance lá de essa volta para o São Paulo aí, cara, para você era um sonho de infância, é isso? Tu é São Paulino desde molequinha. Exato, eu tive a felicidade de coincidir na época do São Paulo gigantesco, e com meu primo assim, a gente na roça lá onde a gente morava, nós começávamos a sonhar que, porra, caralho, imaginou um dia jogar no São Paulo, um dia jogar no São Paulo, e ficou isso, né? Meu pai tinha um time que chamava São Paulo, tinha o que chamar Palmeiras, mas isso aí a gente não conta, mas tinha o time que chamava São Paulo, e aí foi, porra, as cores me apaixonavam, aí eu fui ficando vidrado naquilo ali, ficando vidrado ali, e crescemos, eu com meu primo falando, porra, um dia jogar no São Paulo, um dia jogar no São Paulo, um dia jogar no São Paulo, fui para a Espanha, sempre que eu voltava de férias, ele falou, quando você vai voltar para jogar no São Paulo? Quando você vai voltar para jogar no São Paulo? E cara, eu saí do PSG, estava jogando na Copa América, eu falei, caralho, quer saber, meu, se fuder todo mundo, vou jogar no São Paulo, essa porra. Mas como é que foi, tu ligou para os caras? Não, aí os caras tinham ido lá em Paris, né? Porque o meu contrato estava acabando e eles foram lá, você ganhou em todo lugar, quero ver ganhar no São Paulo, quero ver ganhar no São Paulo, o Raí e o Lugano naquele então. É, eu falei, meu, bora, não tem medo de desafio não, minha vida é sempre um desafio, e eu sempre estou preparado para ele, pô, futebol brasileiro é foda, mas assim, eu não tenho medo de desafio, e como era um sonho, eu falei, velho, vamos lá, vamos lá realizar esse sonho, pô, já fiz praticamente tudo no futebol, vamos realizar o sonho, né? E eu nunca, tipo, passei por um sonho sem realizar, sem fazer o concretizar, então, eu falei, meu, vou cometer essa loucura, sei que eu vou me fuder, está muito claro que eu vou me fuder, mas... Por que que tu achava que tu ia se fuder, por causa do calendário? No Brasil, cara, no Brasil, as pessoas, elas têm uma mentalidade muito, muito diferente ao que eu, aonde eu cresci, né? A gente não está aí para porra nenhuma, lá fora, e aqui, todo mundo acha, todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas ninguém faz, então você fala, caralho, meu irmão, que porra é essa, todo mundo é um machismo fudido, mas quem executa, quem executa aqui, quer ver? E lá na Europa não rola isso, o povo, o perturbamento? Não tem as correntadas, a chatona? Não, 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 cara, não, lá porque, por exemplo, se você pensar, nós somos a única profissão que quando você está trabalhando, você está sendo vaiado, o resto não, viu alguém aqui vaiando vocês? Não, não tem, viu alguém vaiando ali, o servente ali? Não, o garçom? Não, falando, ah, filha da puta, traga esse prato aqui direito? Não vê nunca, né? Então, tipo, essa é uma profissão difícil a nossa, entendeu? Por mais que as pessoas pensem, ah, você é jogador de futebol, beleza, ganha dinheiro, o cara é 400, é maneiro, é maneiro, mas performa, se não performa, está ferrado, entendeu?